Opa! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! O Cidade Alerta tá de volta na tela da Record Goiás. Boa noite pra você que tá chegando agora. Deixa eu dar um recadinho, ó. Não tem mais intervalo. Agora a gente segue diretão com muita animação direto aqui de Aruaná, as margens do nosso majestoso Rio Araguaia. Agora você tá vendo imagens aqui da nossa Arena Record. É ao vivo, é daqui, é na maior cobertura de todos os tempos da temporada. É Record no Araguaia 2024. Olha só as imagens da Praia do Cavalo que o nosso Falcão Alerta tá fazendo aqui com a gente. E eu já venho aqui pro palco, por favor. Câmera 1, Helder Bradó, que vem comigo, vem comigo. Chega junto. Olha só, olha só, hein, pessoal. Hoje tem vários shows aqui no palco da festa, o palco dos shows, palco principal. A Arena Record fica bem do lado. E aí, gente, vai ter, olha só, vai ter Rayan Barreto, vai ter meu amigo Van Basten. Vixe, vai botar pra quebrar aqui no Eletrofunk. Vai ter também Vitor e Léo. Eita, menino, ué, e mão demais da conta. E vai ter um menino super especial. Ele é fera, canta muito, vai trazer um show com vários sucessos. Ele dá uma roupagem nova. Gente, vai ser show demais. Eu tenho a honra de chamar aqui comigo pra bater um papo. Meu amigo Hugo Vitt, chega pra cá, meu irmão. Prazer, coisa boa estar aqui em Aruanã, curtindo essa festa linda. Hugo, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem pra vocês virem de casa também. Hugo, como é que é estar se apresentando, né, aqui na temporada Araguaia, nessa festa do povo goiano, não só do povo goiano, mas de todo o Brasil. Quem vem aqui pra curtir essas praias lindas do nosso majestoso Rio Araguaia, como é que é o sentimento de estar tocando pra essa galera aqui no palco principal em Aruanã? Cara, é uma emoção enorme, né? Eu que sou goiano, sou natural de Itumbiara, tô lançando essa carreira solo já há mais de um ano e vim com essa turnê pelo interior do estado, em todos os sentidos. Então, pra mim, é uma emoção subir nesse palco, sentir a energia da galera, que hoje eu passei a tarde toda aqui, também aqui na Arena Record. Então, eu tenho certeza que vai ser uma festa linda. Hugo, o que você vai cantar, né? Como é que vai ser o repertório? O que você pensou nesse showzaço que a gente vai ter aqui hoje? É, pra encantar os goianos tem que ter o sertanejo, né? Sou um cantor de pop rock, então tem exagerado, tem um pouco de skunk, mas eu preparei um bloco bem gostoso aí pra gente cantar um sertanejo legal. E com a roupagem diferente? Diferente, tem que ter. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Sandro, se você estiver me ouvindo aí, Sandrão do áudio, meu mestre, abre aquela, viu? Tá quase na hora já, inclusive. Ê, showzão, hoje vai ser bom demais, Hugo! Então, vai ser show demais, dá conta. Tá previsto pra começar aqui no palco, nos palques, ó. Às 22 horas, então toda a galera que tá aqui em Aruanã, né? 10 horas em ponto, a gente sobe e faz esse show gostoso aí. Vai ter muita música boa, pop rock, o sertanejo também. Vai ser show de bola. Manda aqui pra nossa câmera 1, pro Helder Braddock, então o convite pra galera, pra todo mundo acompanhar aqui com a gente. Galera, acompanhem, tá lindo demais, viu? É um show que eu preparei com muito carinho pra essa galera toda aqui do Araguaia. É a primeira vez que eu vou fazer um show aqui, então tô muito feliz. E todo mundo, 10 horas da noite, vem comigo. Cidade Alerta é ao vivo, é ao vivo. Você já mandou um Vida Vazia aqui do nada, agora eu quero uma outra do repertório. Uma que você gosta bastante, que é aquela, assim, é aquela especial do repertório. Ah, eu gosto muito de Cazuza, então tem que ser essa aqui, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade, Nossos destinos foram traçados na maternidade. É, Hugo Witt, meu irmão, show de bola, é sucesso. Hugo, eu desejo tudo de bom pra você. Eu sei que o show hoje vai ser super especial, meu irmão. Faço questão, inclusive, antes de você começar o show, quero subir lá no palco contigo, dar um alô pra galera também e vai arrebentar, meu irmão. Obrigado, viu, pelo carinho. Toda a família da Record aí, um beijo pra vocês e até mais tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.